voltamos cair para hotel de portas abertas com todo cuidado e carinho que você já conhece estamos cumprindo todos os protocolos para sua segurança temos agora check-in online tapete sanitizante totem com álcool gel e ambientes higienizados com maior freqüência a limpeza dos apartamentos com total responsabilidade e finalizada com máquina de ozônio funcionários treinados para melhor lhe atender lembram do nosso café da manhã continua fantástico e com proteção necessária drinks maravilhosos petiscos deliciosos relaxamento e entretenimento para você e família